Fala galera aqui, Ken! Fala Vagabios, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, irei falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. Começando aqui falando sobre os trajes da NFL, que são os trajes de futebol americano. Olhem só o que a P.Games publicou no site deles, que os trajes da NFL irão voltar. E aí, pessoal, não comprou os trajes da NFL da última vez que apareceram na loja? Bom, eles estarão de volta por tempo limitado para comemorar o Super Bowl. Para quem não sabe, o Super Bowl será nesse final de semana. Você encontrará esses trajes esportivos na loja a partir de sexta-feira, 1 de fevereiro, às 22h, no horário de Brasília. Então, sexta-feira, depois de amanhã, esses trajes estarão na loja. Então, se você quer comprar as skins de futebol americano, já vai poupando os V-Bucks, porque eles estarão na loja no dia 1. E pode ser que no dia 2 eles já saiam da loja, por isso é bom vocês estarem já com os V-Bucks prontos. Lembrando que cada skin, cada jogador, custa 1.500 V-Bucks. Equipe-se e torça pelo seu time favorito na partida Patriots vs Rams, que é ali do Super Bowl, com dois estilos de trajes adicionais. Os uniformes reservas de cada equipe. E não se esqueça de visitar a loja de itens a partir de sábado, 2 de fevereiro, para garantir o brinquedo bola de futebol americano de graça, em preparação para a grande partida. Então, manos, no dia 2 de fevereiro, na loja de sábado, terá um brinquedo de graça. Provavelmente assim como foi aquele balde e ferrugem, que foi no começo do ano passado, um item, uma mochila, né, dada aí para os players, mas você tinha que pegar na loja. Ou seja, se você não entrar no Fortnite, é bem provável que você não consiga esse brinquedo de graça. Então você tem que entrar na loja e pegar ela de graça para estar adquirindo aí no seu inventário. Depois de vestir a camisa, você pode ir direto para o parque agradável, para uma partida de pega-pega ou jogar um novo modo por tempo limitado, Tumulto, na NFL. Nesse modo por tempo limitado, você entra em uma equipe de 20 jogadores, em trajes dos Patriots ou em trajes dos Rams. Batalhe até que um vencedor leve o troféu para casa, que vença a melhor equipe. Então, nesse final de semana, irão aparecer na loja as skins de futebol americano de novo, né, eu sei que muita gente está afim de comprar elas. E um brinquedo estará na loja também, tá? O brinquedo aí, né, a bola de futebol americano no sábado. Além disso, também terá um novo modo por tempo limitado, Tumulto, na NFL, que pelo jeito, todos os jogadores terão os trajes de futebol americano. Ou dos Patriots ou dos Rams. É como se fosse aquele modo guerra de comida, tá ligado? O time tomatão versus o time hamburgão, digamos assim. Mas esse modo, pelo que parece, deve ser bem diferenciado. Tipo, ser um jogo de futebol americano ou algo do tipo. E eles também falaram aqui que você pode ir para o Parque Agradável para uma partida de pega-pega. E eu acho que isso tem relação, talvez, né, com o evento que vai ocorrer no sábado, dia 2, também. Pra quem não sabe, ontem teve a atualização aí, né, do Pet 7.3. Muitas coisas vazaram, inclusive esse futuro evento que irá rolar no Parque Agradável no dia 2 de fevereiro, ou seja, no sábado. Olhem só, mano, todas as informações que foram encontradas a respeito desse futuro evento. Ele tem relação com o DJ Marshmallow. Sim, aquele DJ super famoso. Pelo jeito, mano, se terá um evento, né, uma música aí tocando, enfim, no sábado, exatamente as 2 horas do horário ET, como dá pra ver nessa placa lá no Parque Agradável. E as 2 horas do PM ET, no caso, é 5 horas da tarde no horário de Brasília, tá? Então não percam esse evento. Mas o lado bom, mano, é que foi encontrado dentro dos arquivos que esse evento terá respawn, ou seja, se você morrer, você irá renascer e você poderá continuar vendo o evento. E pelo que foi encontrado, é um evento que vai durar um certo tempo, tá ligado? Não vai ser tão rápido assim, porque olhem só, mano, o áudio desse evento que foi encontrado nos arquivos. O áudio é bem longo, eu vou dar umas cortadas, né, pra não ficar tão cansativo assim, olhem só. O áudio é bem longo, eu vou dar uma cortada, né, pra não ficar tão cansativo assim, olhem só. Como deu pra ver, vai ter a musiquinha tocando, né, e tudo mais, e é um evento festivo mesmo. Esse evento, provavelmente, não tem nada a ver com a história do jogo. Ou seja, é um evento que não interfere na história aí, né, do Rei de Gelo, aí da Skin Secreta. É um evento festivo mesmo que ainda não se sabe o motivo disso, se é uma parceria do Marshmallow aí com o Epic Games, ou se também tem relação com o Super Bowl, né, deles estarem comemorando esse tipo de coisa aí. Mas o que a gente sabe é que terá um evento no sábado, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, então é bom ninguém perder, mas é claro que se você perder, eu vou trazer aqui no canal. E além disso, os movimentos do evento também já foram vazados, que são esses movimentos aí. E pelo que parece, todo mundo irá fazer esses movimentos durante o evento ao vivo. Então não tem como você matar o seu amiguinho do lado, tá ligado? Mas o que eu achei estranho é que foi encontrada a opção de você renascer durante o evento, e você não vai ter como morrer, tá ligado? Só se alguém que não está no Parque Agradável te matar lá do fundão, aí sim, né, você irá renascer. E todo mundo que está no parque somente irá fazer esses movimentos. E pra quem não percebeu, né, lá no Parque Agradável, já está sendo formado o palco, né, do evento, que será no sábado, dia 2. Não é um evento que interfere na história do jogo, mas é um evento festivo, né, que com certeza vai ser bem bacana. Algumas texturas também foram encontradas, de balões aí do Marshmallow, contagem regressiva, então vai ser uma parada, né, de comemoração aí do jogo. E outra coisa bem interessante que foi encontrada nos arquivos, é que é provável que tenham desafios para você estar adquirindo itens de graça durante esse evento. Olhem só, manos, o nome são desafios Showtime. Aí, né, nenhum desafio foi vazado ainda, mas as recompensas, como dá pra ver, é um emoticon ali, né, dá pra ver de um palco, de som e tudo mais, tem o spray do Marshmallow, uma dança e também a picareta do Marshmallow, que foi vazada, né, ontem dentro dos arquivos também. Então fiquem ligados, manos, porque é bem provável que esses desafios e essas recompensas fiquem por pouco tempo aí no jogo. Ou seja, você terá apenas pouco tempo, né, para estar adquirindo esses itens de graça. E além de tudo isso, é bem provável que a skin do Marshmallow seja lançada no jogo, provavelmente na loja de itens, né, custando aí certos V-Bugs. Ainda não se sabe mais detalhes sobre essa skin, mas fiquem ligados porque é bem possível que ela apareça nos próximos dias aí na loja. E, rapaziada, a última novidade sobre esse evento é que durante ele, é possível que algumas skins tenham seu design alterado. Olhem só o menos que foi encontrado dentro dos arquivos. Uma versão bem mais dark da ursinha, né, tipo, bem mais macabra, pra falar a verdade, toda preta ali com o coração verde no meio, com os olhos, né, com o X ali no meio. Só que os leakers estão comentando que essa será uma versão disponível apenas durante esse evento ao vivo do sábado. Ou seja, essa versão da ursinha não será lançada na loja do jogo. E sim, todo mundo que tem ela aí no Fortnite, eu não sei qual versão, se é a ursinha rosa, a ursinha do Halloween, acho que qualquer uma, né, poderá ter essa aparência durante o evento ao vivo. E isso pode ocorrer com outras skins também durante o evento. Ou seja, você vai participar, né, lá do eventinho, e sua skin terá a sua aparência alterada somente durante, né, esse período do evento. Então, mano, esse evento com certeza vai ser bem legal. Como eu disse, é um evento festivo, nada vai mudar na história do jogo, mas, né, eu espero que vocês possam acompanhar. E, bom, agora trocando um pouco de assunto, né, falando sobre o mapa do jogo. Eu não sei se vocês perceberam, mas o gelo, a neve, né, começou a derreter aí nos cantos do mapa. Quando teve o evento da tempestade de gelo, o mapa inteiro estava coberto de neve. E olhem só como é que ele está agora. Aquele canto ali do bosque lamorioso do bairro, dá pra ver que a neve já começou a derreter por ali. E derreteu muito já. Ontem, se eu não me engano, tinha apenas um cantinho, né, sem neve. E agora, praticamente metade do bosque já está normal, né, digamos assim. E isso, com certeza, é feito da skin secreta. A skin secreta, pra quem não sabe, é o tal rei do fogo, né. Então ele, com certeza, irá, digamos que, salvar o mapa das maldades do rei de gelo. E, provavelmente, alguma coisa bem importante vai acontecer até o final dessa temporada. Lembrando que a skin secreta será lançada oficialmente amanhã, mas ela já foi vazada ontem, né. Pra quem viu os vídeos, né, eu mostrei já a skin secreta, que ela foi vazada dentro dos arquivos do jogo. E pela velocidade que a neve está derretendo, é bem provável que até semana que vem todo o mapa já esteja normal. Eu só não sei, aquela área que já estava de neve no começo da temporada, tá ligado? Quando iniciou a temporada, apenas aquela parte do pico polar ali, dos galpões gelados, estava de neve. Depois, com aquele vento, todo o mapa ficou coberto de neve. E eu não sei se agora o mapa vai ficar tudo normal, tá ligado? Será mesmo que aquela parte do pico polar vai derreter também ou vai continuar como estava no começo da temporada? Deixe sua teoria aí nos comentários. E a última novidade que eu separei aqui nesse vídeo, é sobre um erro que estava ocorrendo com muitos players ontem aí no jogo, manos. Todo mundo que estava tentando logar na conta, estava dando erro lá na aplicação do patch, entrando em contato com os serviços do jogo. Ou seja, quase ninguém estava conseguindo, né, nem jogar aí o Fortnite Battle Royale. E olhem só o que eles falaram no Twitter. Nós estamos investigando os problemas que vocês reportaram sobre não conseguir usar os serviços da Epic Games. Estamos trabalhando em uma solução e os manteremos informados. Isso foi ontem, né, e logo depois eles falaram que os serviços voltaram a um estado saudável. Então se você não entra no Fortnite desde ontem, que você estava sofrendo com esse erro, é bem provável que hoje você já consiga logar normalmente. Eu estou falando isso porque muita gente me mandou mensagem, né, que estava dando erro na hora de logar no jogo. Ou seja, muitos players foram afetados com esse bug, e agora, pelo que parece, né, tudo já está ao normal e você consiga logar normalmente aí no jogo. E tomara que esse erro, né, não ocorra novamente, porque muita gente ficou irritada com isso, eu tenho certeza. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando mais uma vez que irá rolar um evento ao vivo no sábado, lá no parque agradável, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Se você não conseguir acompanhar o evento ao vivo, obviamente eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível, beleza? Então é isso, deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje, se você acha que o evento vai ser bom ou não, se você vai conseguir acompanhar ele, né, também, e também fale a sua teoria sobre o mapa estar derretendo, né, sobre a Esquim Secreto chegar amanhã também. Deixe tudo aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos aí, para eles ficarem sabendo dessas novidades do evento ao vivo e também aquele seu amigo que adora as skins de futebol americano, para ele saber que elas irão voltar na loja na sexta-feira, dia 1 de fevereiro, já para ele dar aquela poupada nos V-Bucks. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!